Ficou cego, vô. Fechei, outra peitinha. Nossa, ele ficou cego. O esquerda, mais um. O quê? Que que fez isso? Que isso? Caralho, eu rodei uma pranchada no cara lá de cima, velho. Mano, eu não fiz em acertar um, acertei dois. Caralho, nego. Dropei, dropei. Pranchada, velho. Forward Pranger. Pranchada.